Fala galera, eu sou o Anderson e essa é mais uma vídeo-aula do nosso canal Dá Pra Te Fazer. E hoje vamos continuar desenvolvendo com a biblioteca do framework de Query Mobile. E vamos trabalhar hoje com ícones. Mas antes de começar essa nova vídeo-aula, eu queria deixar um recado. Recentemente eu entrei em parceria com uma equipe de desenvolvedores. Ela era especialista em desenvolvimento multiplataforma, inclusive utilizando o Intel XDK. Então eu vou deixar aqui um link no vídeo do fórum Mobile Zone Conhecimento a um clique. A inscrição é grátis, você não paga nada. E lá a galera que estiver lá vai tirar suas dúvidas, eu também vou estar lá. E podemos trocar até a experiência de desenvolvimento, por que não? Então é isso aí galera, se inscreva. Essa é mais uma ponte, mais um recurso que estamos disponibilizando aqui. Para que você fique melhor aí nos seus estudos, certo? Então vamos começar a aula, porque tem muita informação a ser dita agora. Bem, para adiantar os serviços, criei um projeto aqui no nosso editor de código chamado Bractis. Chamado de Index 8.html, porque é o oitavo documento que eu estou fazendo utilizando o jQuery Mobile. Então eu estou usando uma estrutura de uma página, uma página simples de jQuery Mobile. Eu não vou explicar, se você não está entendendo ou compreendendo este código, aconselho a você assistir os nossos vídeos anteriores de como construir essa estrutura. Bem, então vamos dar início à aula. Como eu faço para inserir um ícone em um botão? Aqui na biblioteca de jQuery Mobile, nós temos 11 opções. Temos uma lista com 11 opções de inserção de ícones. E é isso que eu vou fazer para vocês agora, ensinar como colocar esses ícones e a posicioná-los dentro de um botão. Então, como eu faço isso? Vou utilizar aqui a Divmin. Vamos trabalhar apenas com a Divmin nessa questão de ícones. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer um comentário aqui para todos os ícones que serão inseridos, claro, nomeando cada um. Então, vamos lá. Ícone, seta e esquerda. Pronto. Ícone, seta e esquerda. Então, eu vou inserir aqui a minha tag com o meu primeiro botão. Então, ahf, já que vai ser um botão, um botão que contém um link. Então, aqui é ahf, aspas duplas. Eu ainda não vou passar nenhum link, nenhum endereço URL que vai chamar esse link. Ou então, uma página também, não vai ser chamado nada. Apenas vamos aprender a como colocar ícones e alinhar os mesmos dentro de um botão. Então, o que eu preciso para criar um botão de Query Mobile? Já aprendemos nas aulas anteriores, precisamos declarar a classe. A classe vai ser, entre aspas duplas, UI, User Interface, BTN, essa é apenas para chamar o botão. E agora, como chamaremos o nosso ícone, o desenho, o nosso ícone. Então, é aqui, UI, Icon, e o primeiro que eu vou chamar é o seto à esquerda. Então, representado pela palavra em inglês, arrow, L. Porque é uma seta voltada para o lado esquerdo. Então, esse L representa a palavra LEFT. Ainda assim, dentro da classe, eu preciso chamar outro comando da biblioteca, que é o UI, BTN, Icon, e o posicionamento deste meu ícone, desse desenho do ícone, no botão. Então, UI, BTN, Icon, LEFT. Eu quero que ele seja alinhado à esquerda do botão. Agora, eu fecho a minha tag principal e, de forma automática, vai fechar a minha tag final. Perfeito. Só que eu quero dar um nome para esse meu botão. Então, entre a tag inicial e a tag final, eu dou um nome. Vou colocar aqui, seta, esquerda. Pronto. Vou salvar a CTRL S. Podia fazer o uso aqui do file, save, mas não vai ser necessário. E agora, eu vou abrir o meu navegador. Eu vou fazer o uso do Firefox. Você pode utilizar o da sua preferência, ok? Então, eu vou lá no Firefox. E olha só. Eu já abri aqui o meu projeto, só que eu salvei ele ainda antes de colocar a nossa tag, certo? De ícones. Então, eu vou dar o refresh na tela e vai ter que aparecer o nosso botão configurado de forma correta. Vamos lá. Refresh. Pronto. Olha só. Apareceu o botão. O nome do botão, seta, esquerda. E olha o nosso ícone da seta à esquerda alinhado para o lado esquerdo. Funcionou corretamente, beleza? Então, rapidamente, vamos fazer o nosso segundo botão com o segundo ícone. Vamos voltar para o nosso editor de código. Eu vou aqui reaproveitar essas duas linhas, né? Mas, eu recomendo a você que está aprendendo a digitar o seu código, certo? Porque, quando você ctrl-v é quando você já tiver nível avançado e que o seu projeto for extenso, para não perder tempo, aí você faz o uso do recurso do atalho, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, enquanto for questão de aprendizagem, por favor, digite o código. Digite as linhas, né? As formatações. Então, eu vou aqui. Só para adiantar para o nosso vídeo não ficar extenso, né? Então, vamos lá. Ícone, o segundo ícone a ser usado vai ser o ícone seta direita. Ok? Vou fazer a mesma coisa, só que a diferença é aqui. Vai mudar apenas aqui, na classe. UI, ícone, arrow, agora vai ser o R em vez do L, que é right, certo? Vou manter aqui, nesse momento ainda, o alinhamento do ícone do desenho dentro do botão para o lado esquerdo, certo? Então, vamos lá. Seta direita. O que importa aqui, neste momento, é o ícone. Então, vou salvar Ctrl-S e vou voltar novamente ao navegador e vamos fazer a atualização da nossa página do navegador. E vamos verificar se a configuração está funcionando da forma correta. Pronto, olha, inserimos o botão seta esquerda e agora o botão seta direita e olha só o ícone voltado para o lado direito, ainda que alinhado do lado esquerdo. Mas vamos ver isso no final da aula, essa modificação, certo? Vamos então para o nosso terceiro ícone dessa lista. Voltando aqui para o Bracket. Vamos fazer aqui a inserção do nosso terceiro ícone da lista. E o ícone da lista de jQuery Mobile. Vamos aqui. Ctrl-V. Ok. E o ícone agora vai ser o de informação. Vou passar um ícone de informação, certo? Como eu faço isso, eu apenas vou substituir aqui dentro da classe UI icon igual a info de information, certo? De informação. Então, eu vou passar o nome aqui para o meu botão de informação. Vou salvar. Mais uma vez, Ctrl-S. Vou voltar ao navegador e vou fazer a atualização da nossa página. E olha só, apareceu o botão aqui, ó. Apresentado pelo I e o nome dele de informação, certo? Então, já temos três botões, já fizemos uso de três ícone da lista. Então, vamos para o nosso quarto ícone da lista. Voltando para o nosso editor de código, vamos agora fazer o uso do nosso quarto ícone. E este quarto ícone, ele é chamado de apagar. Pronto. Vamos fazer a alteração aqui na classe. No caso, é ui.icon-delete ou delete. Em inglês, que é apagar. Ainda não vamos modificar aqui o alinhamento. Continua para o lado esquerdo, o left. E vamos só apenas mudar o nome do nosso botão aqui, que vai ser apagar. Vou salvar. Vamos fazer o teste lá no navegador. Refresh. E olha só, apareceu aqui o nosso ícone com um X, fazendo referência a apagar um determinado conteúdo. Ok? Perfeito? Então, vamos agora para o nosso quinto ícone da lista. Voltando aqui para o editor. Vou copiar aqui. E este ícone vai chamar voltar. Ok? Então, eu só faço aqui a alteração na classe. Vou chamar ui.icon-back. Se é voltar, em inglês é back. Então, aqui, se você estiver trabalhando, né? Voltar uma página de internet lá do seu projeto, então, vai lhe ajudar a você a deixar ainda melhor o seu projeto, utilizando aqui o ícone da lista do jQuery Mobile, que é o back. Então, eu vou salvar aqui. Vamos lá no navegador. Vamos verificar se o ícone aparece. Olha só, o ícone é repensado por uma seta voltando. Voltar a página. Ok. Então, dessa forma, vamos fazer agora o uso do nosso sexto elemento da lista. Dícones. Copiar novamente. E se você estiver trabalhando com música, nada melhor que usar o ícone de áudio. Então, como fazemos aqui, essa modificação, basta você digitar lá a classe, o iIcon Audio. E o nome do nosso botão vai ser, vou colocar aqui, é áudio, nome de áudio mesmo. Ok. Vai ser áudio, eu vou salvar, Ctrl S. Vamos usar o navegador. Novamente. Alteração. E apareceu o ícone aqui de um alto-falante. Repensando que você está trabalhando com áudio neste botão. Fazendo referência a uma página, a chamar uma página que contenha áudios. Então, vamos para o nosso próximo ícone. O nosso próximo ícone da lista, o sétimo. É para, se caso você esteja trabalhando com páginas de autenticação, né, de nível de usuário, você vai utilizar aqui o cadeado, né, algo simbólico. É um ícone de um cadeado, que é o representado aqui, pelo UI Icon Lock. Certo. Vou colocar aqui autenticação. Não vou colocar cadeado, vou colocar autenticação. Autenticação, certo. Vou, Ctrl S. Vamos lá. E você vai entender. E olha só, apareceu aqui. Então, se você tiver uma página aqui, você vai clicar nesse botão e vai aparecer login e sim. Nada melhor que colocar este ícone do cadeado para representar essa chamada dessa sua página no seu projeto. Ok. Então, vamos para a nossa... Para o nosso próximo elemento dessa lista, né. Vamos lá. O nosso próximo elemento é se você estiver trabalhando com um botão para chamar uma busca, uma pesquisa. Então, o próximo ícone dessa lista é o de pesquisa. Passamos ele da mesma forma que os outros anteriores, através do comando dentro da classe, botão, né. E o Icon, chamar o ícone. E qual ícone? É o search. Search. Nada mais é que o pesquisa, ou pesquisar. Salvo, Ctrl S. Vamos voltar agora para o navegador, Firefox. Atualizar todo o projeto. E olha só, representado por uma lupa. Icone de uma lupa, é o ícone da pesquisa, da busca. Certo? Então, vamos para o nosso próximo ícone. O nono ícone. Aqui eu vou copiar novamente. Aproveitando aqui, essas tags. É o ícone do alerta. Icone de alerta. Então, ok. E aqui, dentro da classe, eu apago aqui. E vai ser o iicon.alert. Pronto. E aqui, eu coloco aqui. Pode ser aviso. É, utilizado como aviso, como alerta. Eu vou colocar como aviso o nome do meu botão. Então, só vai Ctrl S. Vou ao navegador. Faço a atualização. E olha só. Isso aqui, o símbolo do alerta. Certo? Vamos, então, rapidamente para o décimo ícone. Certo? Da nossa lista. Vou voltar aqui para o nosso editor. Faço a cópia aqui. E esse próximo. Icone é o de grade. Icone grade. Faço aqui. Apago. No I. Icon. Traço. Grid. Vou colocar aqui. Grade. Ok. Podia ser aqui também, essa grade, é traduzir para o nosso projeto aqui. Nossa língua portuguesa com tabelas. Tabelas contendo todas as informações vindo de um determinado formulário. Certo? Então, vou salvar aqui. Ctrl S. Vou voltar ao navegador. Atualizar. E pronto. Apareceu aqui, ó. Bridge, tabela. Entendeu? Fica até melhor. Então, vamos para o nosso último elemento da nossa lista de ícones de E-Queri Mobile. Voltando aqui para o nosso código. E o nosso último ícone da nossa lista, que contém a biblioteca de E-Queri Mobile é o ícone principal, muito utilizado em projetos web. Representado pelo desenho de uma casa. Então, aqui, UI Icon Traço Home Home é o principal, tela principal, vamos dizer assim. Chama a tela principal de um determinado projeto. Então, vamos ver se isso é verdade. Ctrl S. Eu vou voltar para o navegador. Vou dar um F5. E olha só, apareceu o botão com o ícone alinhado à esquerda com uma casa. Bom, pronto. Finalizei aqui a inserção, né? Chamei na lista da biblioteca do JQuery todos os ícones que tem. Os 11, né? Então, agora, vamos partir para a parte do alinhamento que eu falei, tanto que eu ia deixar para o final da aula, que vamos ver agora. Na realidade, ele possui 4 alinhamentos. Que são, deixa eu voltar aqui para a área do editor de código, que são o Left, o Right, o Top e o Button. Então, vamos ver um a um agora. Eu vou apagar aqui, esses aqui, por enquanto, certo? Eu vou apagar aqui, só para demonstrar essa situação. Vou deixar só o Home. Vai servir como um exemplo. Bem, o que eu vou modificar apenas agora é essa última parte aqui da classe, a parte do alinhamento. Então, aqui, ele está posicionado para a esquerda. Vou salvar aqui, vou mostrar no navegador. Vou atualizar o projeto. Olha só. Notem que está alinhado à esquerda. Agora, eu quero que ele fique alinhado para o lado direito. A direita. Então, como é que eu faço isso? Eu só faço a modificação aqui do final. E o A e BTN e com o Right. Salvo. Vou ao navegador novamente. Faço a atualização. E olha só, veio para o lado direito. Bem, eu disse que tínhamos quatro alinhamentos. Já foram dois. Direita e esquerda. Agora, eu quero o próximo. E o próximo é... O próximo vai ser... Eu quero alinhar acima. Meu ícone acima do botão. Então, eu uso o recurso chamado... E o A e BTN ícone top. Top é o topo. Então, eu vou salvar aqui. Ctrl S. Vou voltar para o Firefox. E vou atualizar a minha página. E olha só. Apareceu o ícone no topo da palavra. No topo do botão. Tá aqui. O botão principal. O botão Home. Top. E o último... O último alinhamento é chamado de Bottom. O que o Bottom vai fazer? O Bottom... Ele vai, na realidade... Deixar o padrão de um botão que é... Alinhar o ícone... Abaixo da palavra... Que é o nome do botão. Então, vamos verificar isso agora no navegador. E olha só. Ele só fez a inversão. A palavra principal foi para cima e o ícone ficou centralizado... Abaixo da palavra. Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula referente a ícone. Espero que ela tenha sido clara, bem objetiva. O vídeo não está muito extenso, então dá para acompanhar bacana. Mais uma vez, agradeço a cada um que esteja se inscrevendo no canal. Estou gostando de ver. É muita gente nova querendo aprender. E eu sempre vou estar aqui com essa finalidade. O canal, na realidade, foi criado com essa finalidade de eu poder ajudar... A quem quer aprender. Então, galera. Indica aí o nosso canal para um amigo que gosta de informática... Só que não tem dinheiro para aprender a pagar um determinado curso de desenvolvimento. Fala que existe esse canal, dá para te fazer. E que ensina de uma forma fácil e objetiva. Desenvolvimento para dispositivos mobile. Certo? Não se esqueça da nossa nova parceria aí. Tem um fórum Mobile Zone. É mais uma fonte de conhecimento aí. Mais uma extensão de conhecimento. Para a gente continuar essa caminhada. De nos tornarmos futuros desenvolvedores. Certo? Então, é isso, galera. Tem nossas redes sociais também. O Google+. A nossa fanpage no Facebook. Tem o Twitter. Então, tem vários meios iniciais para você acompanhar aqui o canal. Dá para te fazer e entrar em contato comigo. Então, é isso. Desculpa. Então, é isso. Nos vemos na próxima videoaula. Continuando aqui. Já está terminando o curso de GQL Mobile. Mas, vem outros cursos por aí. Melhores. Vamos continuar. Intel XDK. E é isso aí, galera. Estudem. Tchau. Tchau. E é isso aí. Tchau. Tchau.